Pessoal, beleza? Primeiramente, colaboração especial a todos vocês. Obrigado a todos que estão compartilhando os vídeos e deixando o like. Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Francisco. E aquilo ali é o Tarley, tá aqui em casa só de boa. E logo de cara, gente, esse negócio dessas chuvas que tá acontecendo aqui no norte de Minas, né? Graças a Deus, a gente pode reclamar da chuva, porém, tem que tomar um pouco de cuidado em relação ao trânsito, né? Eu não sou nenhum expert, nenhum especialista, nem anos e anos de BR, de estrada, pra poder chegar aí, né? E falar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, você faz o que você quiser. Só tô passando aqui um alerta, tá bom? Uma coisa, quando você for andar na pista, toma um pouquinho de cuidado em relação à distância do veículo da frente. Não anda muito coladinho, não, pois é perigoso. Vocês já viram aí, tem mesmo jornal passando várias vezes, né? Às vezes ali a carreta tá em alta velocidade, o carro tá muito coladinho. Se ele frear um pouquinho, cara, não dá nem tempo do carro de trás parar e acaba batendo. E dependendo se a roda do caminhão bateu num buraco ou qualquer coisa, talvez o motorista da frente nem viu que foi um carro pequeno que bateu lá atrás na carreta, né? Por causa do impacto, o vidro fechado, o ar-condicionado ligado. Às vezes um somzinho nem sabe que um carro bateu lá no fundo. Porque às vezes, né, bate no fundo, o carro vai lá pra trás, fica afundado na chuva, né? E o cara vai embora, não sabe nem o que aconteceu. Porque também tem buraco de pista, né? Então tem que tomar cuidado. Outro cuidado mesmo também é esse daqui, ó. Aconteceu mais outro acidente na BR-251. Tá vendo o carro esmagado lá? Entre um caminhão e uma carreta, pelo visto. Gente, quando, por exemplo, vê que tá congestionado ou qualquer coisa do tipo... Aí, ó. É na 251, tá vendo? Quando vê que tá dessa forma, ó, as carretas paradas, os carros parados, quando parar o seu veículo, não pare ele dessa forma, né? Tipo assim, ó, bem próximo. O bacana mesmo é o quê? Pega as rodas da frente do carro... Vamos falar de uma forma mais fácil. Pega o volante do carro, mantém uma distância, primeiramente, do veículo da frente, joga o volante todo para o lado de fora da pista, né? Porque se vir uma carreta lá, traz bater lá no outro carro, na outra carreta que tá lá atrás de você e vir empurrando os carros, o seu carro tem uma grande probabilidade de sair pra fora, né? Tipo assim, sair pro acostamento, entendeu? Ou até mesmo dependendo ali, sair fora da pista um pouco, sair pro mato, né? Mas é melhor sair pro acostamento ou sair ali pro mato do que entrar debaixo de uma carreta. Então, se você tiver com o volante normal e as rodas alinhadas pra frente, quando os carros bater, que empurrar, vai acontecer o quê? O seu veículo vai pra debaixo da carreta da frente, né? Toma muito cuidado em relação a isso. Mas o foco desse vídeo não é sobre isso, né? O foco desse vídeo é em relação aos cachorrinhos que a gente pegou, né? Tava chovendo bastante, o cara, pelo menos soltou mesmo, né? Acho que ele não tava cuidando não, que um dos cachorros tá assado. Então, tá ali. Eu vou só prender Blanca do outro lado, que Blanca tá aqui no fundo, tava pegando um sol, né? E a gente vai tá mostrando os filhotinhos aqui pra vocês, beleza? E desde agradeço a todos vocês que acompanham o canal, né? Vocês que deixam like. É muito importante. Ó o Blanca aqui, ó. Só de boa. Vem, nega. Aí, é Blanquinha. O bicho tá bonito, hein? Ó o tamanho da anca. Ih, tá nojo, gente. Vem. Pegou até uma aguinha lá pra você ver. Na piscininha. Tudo água de chuva. Né, Blanca? Vou colocar o celular naquela água pra você tomar um banho. O que você acha? Eu dou, né, nega? Esses dias choveu bastante. Vou fechar ali, senão você vai entrar aqui pra dentro de casa. Pera aí, pera aí. Fechar essa porta aqui e soltar ela desse lado de cá. Opa! Vem, nega. Isso. Doidona. Agora eu vou... Ali soltar os cachorrinhos. O lote aqui virou um matagal, menininho. Olha só a situação. E tomar até cuidado de entrar nesse mato, hein? Olha aí. Olha aí. Música 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 Então pessoal é isso daí né, como vocês viram os cachorrinhos, hoje estava pegando sol, brincou bastante lá fora, porém o outro cachorrinho eu notei que o guia dele é a cachorrinha, né, onde que ela vai, ele vai atrás, e também quando você anda, você movimenta, ele fica escutando os passos, então eu já estou entendendo bastante em relação a isso daí, observando esse cão, e depois eu vou passar para vocês algumas curiosidades, Inclusive, quem quiser adotar um cachorro que tem problema de visão, um cachorro que é cego, o bacana mesmo é adotar mais um. O outro enxerga e o outro não enxerga, deixa os dois juntinhos que a criação fica melhor. Aproveitando aqui, um abraço especial aqui para a Carmelitz. Tamo junto, ok? Muito obrigado mesmo. Também o Caio, um abração Caio. Obrigado Caio por ser membro. Também a Carmelitz, também aqui o Jades Maio, Jades Maio, Jades Maio, Jades Maio, é isso mesmo, difícil né? Jades Maio, Feidit Elias, um abraço, tamo junto. Também Pierre, tamo junto. Também Clarissa, WWE, tamo junto. Ela já tem bastante tempo aí que acompanha o canal, 36 meses, olha só que maravilha, né? O Jades aqui tem 35 meses, o Caio tem 26 meses que é membro, a Carmelitz tem 34 meses. Também aqui, ó, Lu, Lu Guarizo, Lu Guarizo, né? Tem aí 40 meses que é membro aqui do canal, muito obrigado mesmo. Neide também, Neide Santos, um abraço. 33 meses que é membro do canal. Também quem mais aqui, vamos ver a Alda, né? Alda Isa, Fontoura, né? Um abraço especial aí também. 27 meses, olha só que maravilha. Também a Jéssica Nayane, né? 45 meses, olha só. Isabel, né? 27 meses. Também aqui, shorts graças. E notícias, eu acho, né? Só tem abreviação. 44 meses, olha só que legal. Eliana Torricelli, 23 meses. Que maravilha. Na frente, ah, tem na frente total, ó. O tempo total. Na frente tem outros valores, né? Tem aqui também, ó. 32 meses aí, ó. Eliana Torricelli. Agata Frida. Tem 38 meses. O Vitor também, ó. Vitor Roldão. Tamo junto, 26 meses. Também aqui, a Sâmia Barbosa, né? Sâmia Barbosa tem 28 meses. Também Aline. Aline Santos, né? 44 meses. Solange. Solange Henrique, 38 meses. Fátima Oliveira, 31 meses, né? Também aqui a Pâmela, 12 meses. Um ano, olha só. Também a Júlia. Júlia Rezende tem 15 meses. A Naide. A Naide. A Naide Kowalewski. A Naide Kowalewski tem 34 meses, né? Muito obrigado. O Hércio. O Hércio tem 37 meses. Também Enida Carvalho, 7 meses. Também José Luiz, 21 meses. Obrigado, irmão. Tamo junto aí. Também Leão e Luna Dogs, olha só, 20 meses. Mauro Costa, 21 meses. Yasmin Reis, 7 meses. Andréa do Japão, 12 meses, né? Também aqui, Maria Luz da Madrugada, né? Tem 3 meses. Tem aqui também aqui, olha você vê, Maria Luz da Madrugada também tem bastante tempo. Que acompanha, né? É madrinha do canal aí, dos cachorros tem bastante tempo. A Andréa também, né? Só que aqui marca mais. Eu acho que é atualização, né? A Andréa mesmo tá marcando aqui um mano. E Luz da Madrugada tá marcando 3 meses. Rafaela também tá marcando 3 meses, que é nova, né? Do canal, eu acho. Às vezes a pessoa acompanha o canal durante muito tempo. Não sabe o que é que é membro ali, né? Não vê a opção. Mas dá uma fuçada aí embaixo, quem quiser se tornar membro do canal, se torne membro. Que isso ainda ajuda muito aqui o canal, tá bom? Ivete Silva, um abraço. Ivete Silva tem 10 meses, olha que maravilha. Circe tem 46 meses. A Carla, Carla Bruxelles, Carla Bruxelles, Osório, né? Tem 30 meses, olha só. Também aqui o JSCCP, né? 30 meses, olha só. Antônio, Jonah, Johnny, né? 26 meses. Rosângela, 25 meses. Mariane, né? Mariane, Dornelas. Dornelas? Mariane, Dornelas. Acho que é Dornelas. Um mês, mas ela tem mais meses. Eu já vi aí coisa dela de membro em um mês. Eu acho que após ação, porque eu acho que não tá muito certinho esse negócio, não. Tá aqui 19 dias, né? Mas se não for engano, tem mais tempo. Também que, ó, tem, ué, Maria Luz da Madrugada, ela é membro duas vezes? Deixa eu ver aqui. E a minha? Olha ela aqui, ó. Mesmo três meses? É duas contas. É duas contas. Ué, sabia, não? Agora que eu tô reparando, achei que era uma conta só. Ela é membro duas vezes aqui, gente, com as duas contas, né? Muito obrigado mesmo, de coração. Também aqui, né, sempre marcando aquela presença, né, o Jonathan Gomes, né? Jonathan, muito obrigado aí, 22 vezes. Então, gente, tem aí essa opção de membros, né, que ajuda muito, fortalece o canal. Agradeço a todos vocês aí que são membros, né, que até há bastante tempo que são membros aqui no canal, que Deus abençoe grandemente. O bom, que é a pessoa quando se torna membro, ajuda muito, inclusive, manter esses cachorros que a gente pega. Inclusive, tem cachorro que a gente não mostra no canal, que a gente cuida às vezes na rua, que tem muita gente que cuida na rua. Porém, devido a essa questão aí de cobranças, como vocês sabem muito bem que eu expliquei, às vezes eu prefiro nem mostrar. Aí eu pego muitas vezes aí o que o pessoal me ajuda e vou lá e ajudo. Pronto. Simples assim. Ok? Então, muito obrigado mesmo, de coração, né, a todos vocês que são membros e membras do canal, são padrinhos e madrinhas do canal. E quem não quiser ser membro ou membra dessa forma, né, e quiser ajudar de outra forma, aí na descrição tem outra forma de estar colaborando com o canal. Então, desde já, agradeço muito, muito, muito. Como vocês viram, infelizmente, muita gente não está recebendo mais notificação, né, porque mudou o nome do canal, teve esse problema aí com o algoritmo. Então, quem puder compartilhar, isso aí vai estar ajudando muito mesmo. Tá bom? Então é isso, fiquem todos com Deus, clica no joinha aí, pois é muito importante, compartilha e até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau! Isso aí, brother!